A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para a casa não ir bem. Já cheguei aqui no hotel, não sei como, mas consegui dar-me-se a logo. Já viste, Dom Fernando, mas crocs vieram-te dar-me aqui para o... Foi só um Goku que desenhou. Eu acordei Jesus. A primeira coisa que foi à janela B foi o Altice. Jesus... E já me deu a barriga. Só para vocês terem uma noção de como foi o dia de ontem. Ontem tomei três banhos. Tomei o primeiro. Um banho normal. Tomei a segunda vez banho porque esqueci-me que tinha tomado a primeira vez. E tomei uma terceira vez porque estava todo suado por estar nervoso. Portanto... Vejam bem... Por nervoso que estava. Hoje estou menos. Hoje há só que ir lá para cima do palco e dar-vos um grande espetáculo. Bora. E malta, tenho uma novidade para vos dar nas próximas horas. Não sei quando é que me vão deixar. Para já ainda não o posso fazer. Mas em breve vou vos dar uma grande novidade. Lá está, quando me deixarem eu dou. Até já. Legal. 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 Levantou? Legal. Alistair, tudo? Legal. 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 All Wreck. E aí, vem! Caraca, que tal? Já vai ficar desfixado, não é? Não fica ou não? Não, não, é sim. Sim, vai ser desfixado, vai ser desfixado. Não, não, se vai ser desfixado, consigo. Gostante. Vai, vai, olha aliás. E aí, tá bom, gente. Uma casa é toda... é uma casa sem ser uma casa. Sim, sim, sim. Olha, não parece um tema. Não, não, não. Não parecia. Vai chegar... É agora. Chegares mesmo a tempo. Chove onde? Não, não, não. Sim, é o fogo que vai estar em cima aqui e chove. É uma manga dentro e na de fora. Ok, mas digam-me uma coisa. Quando isto baixa, ou seja... Não baixa, não baixa tão baixo como tinha. Baixa há 95% de pessoas. É um metro baixo. Mas eu tenho as nossas escadas na estrada. Não, mas imagina isto. Quando baixar... Um metro, um metro, sim. Pessoal, pode fazer aqui um teste de baixar isto, pode ser? Muito bem. Isto é para a muda da saudade, não é? Olha como é que montou o piano a 95 metros. 6 ou 6. O que está combinado é subir à plataforma quando ela está lá em baixo. É assim só. A única questão é que vai ter que sair mesmo no quick change. Entras por debaixo da passadeira. Vai ter que sair ali e subir aqui na bolacha. Com ela em baixo, com 1.500 na bolacha. É ali que é para começar o... Estão mal, estes bem, estes bem. Estão mal, estes bem. Estão mal, estes bem. Está tudo bem? Tudo à narme. O que fica? O que sabes? É uma janela. Depois também, porque eu não sei... Para onde é? Acho que é para aqui. Deve ser para... Não sei. Só sei que é uma janela. Oi. Oi. Ainda falta aqui um desencadamento. Vamos ver ali atrás. Estou fechado. Estou fechado. Está aqui assim? Como é que está? Como é que está? Estou bem? Estou bem. Já... Já... Estou bem. Estou bem. Estou bem. A chave era que tinha chão. O pecado não. Não, velho. Acho que na senatura... Então vai isolar além de... Já vai ter acontecido. Está em uma... Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Como é que é? Estou bem. 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 Ah, depois está. É só dar luz. De qualquer das maneiras, vai ter uma esteira, vai ter um candida aí. E a ideia é acender os dois ao mesmo tempo. Porém, vai ter a sensação de que a luz é mais fácil. A esteira vai ficar pousada ali. A questão é que não vocês aísmão não ligam. Vamos passar para baixo. Vamos passar para baixo. Vamos passar para baixo. Vamos voltar à esteira, pousada ali, vai ter um desencadão. Vocês deram as indicações que precisaram? Já. Você não é reta, mas em um? É, e a Rafa é meio de dinheiro. O Espinheiro é famoso, então não é possível tomar. O Anazen não é pequeno. Eu acho que eu estava assim muito menos. Agora, afinal, eu sinto o coração em um de uma passadeira que parece curta. Parece que a salé é uma vez tensa. Não me esqueças, quando estiver cheio de gente, que também vai ter uma cultura. Qualquer espaço. Brasil, parece uma coisa e tudo cheio de gente. Não é? É isso. É um barinho. Mas em troca, eu digo que tirou um corte também. Ah, mas também vai fazer umas corteias. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? É uma questão de estrutura mesmo. Tem que ser. A maneira é que ele conseguiu jogar-se. Cheguei, cheguei. Não, tipo, a tirar-te mesmo. Não é tirar. Ele vai entrando, se vê que o pessoal começa a ir... Ah, não sei. Imagina, diz logo nas primárias. Vamos lá. 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 Acaba a música. Acaba a música e ele está a chegar ao balcão lá atrás. Não dá as pernas. Não é bom. Espera. Tu vem-te aos confetes. Que isto é, não é? Eu não. É o meu. É o meu. É o meu. É. É o meu. É. O meu. É 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 para aqui. Vocês podem pegar um vídeo. Já começa a parar. Vocês já têm aqui um cobre, mas vai ficar. Não para porque se não cobre. Mais baixinho só. Vou vir a ter mais inicial. Basta os outros. É assim. Faz o que tu quiseres, só que eu quero. Não posso. Mas quer dizer? Você está aqui? Não consigo. Exatamente. Só assim como está. Já está incrível. A ver o que vai? Os prêmios podemos pôr ali em cima. Está lá o potencial, só para visualizar o potencial. É uma serinha. A meio de espetáculo vais ficar e vou estar aqui para tocar. Isto é para pôr abração, não é? Sim, agora para expor. Aqui ficam os álbuns e destes lá os símbolos. Aqui destes ficam os símbolos e destes os álbuns. Parece que vai assim? Sim. Bem, o que vamos lá? Segue. O que vai ser? Bom, vocês já estão aqui? A CIDADE NO BRASIL 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.info A estrela! Não tem nada a perder! Não tem nada! Não se preocupe nada! Não tem nada a perder! Não tem nada a perder! Não tem nada a perder! Muito obrigado! 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 Obrigado. Não. Estão ligando nisso? Estão ligando nisso? Estão ligando nisso? Sim, não é? Também louvar. Estão reja. Eu não me mato ninguém que não trago um pão do bolo. Com licença. Não é bem que eu não sou louvar. Vais lá marcar aquilo? Hة! Pachkuk. É essa que vocês faz costas azescer. Fleta na calma. Libra tem um shot. Fute atende. 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 Mas agora começamos a fazer o que vai servir. Quem é que vai dizer a ouvir as músicas? Já, já, já. Quem é que vai dizer a ouvir as músicas? Te falas com eles muito. Muito, não. O que é que queres saber? As músicas que é? O que é que vêm a seguir? É neste momento que só diz. Tem, tem, tem. Até na seguida depois. Eu quero saber antes do Q. Antes da cima a arrancar. Não é? É isso. Mas eu não tenho a voz dele. A pressão é que se me manda a voz dele e depois fica a sujar. Vai sujar. Vai sujar. Porém sempre fechas. Na moça nem, portanto. Tu nunca fazes. Foi como as outras para a escala e elas também são dobras. Se queres só peixes com essas calças depois do Q. Não, então se disseres para não ir com a roupa do Altice para a escola. Esta é a roupa do Altice. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Respira. Vai querer também. Olha. Descuta. 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 Oi. Como é que as falsas são transparentes? Como é que as falsas são transparentes? Como é que as falsas são transparentes? Esta é a roupa do Altice. Está bem? Está bem? Estou muito. Está bem? Estou muito bem. Está bem? Estou muito bem. Estou muito. Estou muito bem. Com o cabelo fica lindo. Já, já. Está com onda. Ué, é fixe. Fijotriga. Não tem que ser para mesmo, sabe? Isso tem que ser, sim. Sim, estou... Mas ficha-se. Mas diga que é fixe. Vais tirar ao momento o casaco. Para o final da conversa que o João vai tirar. Vai ficar sempre o casaco, não é? Ou se calhar no final, quando acabar a conversa, tem que começar a estar a agradecer. É sujo. Se dá para melhor sair com o filho. Dá-se-me lá mais correto, eu acho. Faltam 10 minutos? Não. Esta sujidade aqui. O que achas não? Que isto veio assim da... Isto é sujo ou é risca? Isto vem assim da... Vem direto agora da... Como é que se chama? Não andaria. Sinceramente acho que não sabes. É? Parece fácil. Parece que estava assim. Parece gostado. Esquece. Olha que bem que fica. Fica assim, senhora. E eu ando nas calças. Estas são as calças? Olha, acho que só tu é que não gostas. Tente o Galassara, também curte as calças. Parece é que as cinzentas aves às vezes. Podemos só tirar, buscar consciência. É um e outro. Gosto mais disto, consigo? Ai, não. Gosto muito mais das cinzentas. Muito mais. Então se acusar que a outra cala branca, se calhar... Isto fica muito disto assim. Sára, o que é que és? Também receitas novas para cá. Que são supostos eventos. Desculpa. Assim até melhores. Gosto muito. Gosto muito. Agora a segunda vez vem aqui. Está boa? Tem muita gente? Está bom. Fui antes de jantar. E aí? Fui antes de jantar. Jeimorizzando! Fui antes! Fui antes de jantar. Fui antes de jantar. Fui antes de jantar. Aplausos 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 Vim aqui agora uma das melhores noites da minha vida Eu acho que melhor que isto só quando descobri que ia-se só quando vê a Matilde nascer porque o resto esta é... tirando essa Foi um espetáculo Isto é para ali mais tarde o som certo e agora lá está mas é uma coisa de anéis não vai não ver nada é só uma coisa de anéis não vai não ver nada espera agora tem que espalhar por dentro eu não vi não vai é isto ao contrário já não sai já não sai já não sai é é é é é é é é o é 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 olha é é é é é Estava com um ruído. Vamos continuar aqui, eu vou sentar. Obrigado não é mesmo. Se fosse no meio do barulho, ia chatear. Ia chatear aqui e meio para o público. Vai experimentar. Vamos esperar como é que vai chegar. Um abração. Obrigado. Chega, não chega. Efecto seguro. Ai, não tem, não tem. Está para chegar ali. E tu arranja uma coisa que funciona. Eu vou ficar triste com isto. Como é que está? É tudo? Sim, é o buraco. E aqui também está? Está por baixo. Ah, é? Estás com um ar na cara de sonho? Como é que é? É com caraça. Está aqui no alto. Máquinas são feitas. Ou seja, quando tu sobes para o dia de a sobrada, os números não vão levar a ser mais nada. Ok, então, o que é que também não podemos fazer? Não, não é? Uma espécie de montagem. Só para a casa. É assim que é? Descer isto e montar na altura, eu acho que para eles é problemático. Vamos aqui a trabalhar em fotos disto, não o estamos aqui todo e descer-o antes do caso para que forem as máquinas, o que acham que é criável, com muita auto-segurança. Sim, sim, vamos ver no alinhamento também onde é que isto poderia acontecer. Isto é muito quente aqui não? Isto? Fica muito quente. Fica ligeiramente, se calhar não pôrmos tantas máquinas, mas nós temos que testar, Fernando. Estes ligam lá para o futuro. Estão a dizer que podem dominar um bocadinho as máquinas. Isto está fixe, está fixe. Qual é o máximo? Só para perceber que tem que se aumentar a LIF. Acho que fica ligeiramente. Vou tirar uma fotografia lá abaixo para ver a caltura. Elas não sabem muito mais, vão ter que aquecem mais. Eu vou lá abaixo tirar uma foto para ver a caltura aqui. Isto é a tal altura que estávamos a falar? Sim, ela não sabe mais. Isto está fixe. Estávamos a falar de isto de ser colocado, tirado e colocou a casa. Deixe a plataforma para a posição do seu corpo pôr as máquinas para a plataforma em cima toda a gente. Não, mas é para descer a plataforma. É para descer a plataforma. O que eu estou a dizer é que, se calhar no raro, como está muito mais escuro e está toda dentro do carro, pode ser uma boa altura para isso. Está mais escuro. Ou no raro ou na dona da razão. Estava a pensar lá em cima porque as pessoas estão a olhar mais para cima. Mas também tens razão, está mais escuro e tem... Ou pode ser no raro ou na dona da razão. A questão é que, se for na dona da razão, acaba quando eu for ali a agir, ainda não tem lá as cenas. Uma vez que o carlo não bem, na raro, quando a garagem abre, fica aberta até ao fim ou queres voltar a fechar? Não, pode ficar aberta até ao fim, sim. É isso que eu tinha pensado, senhor. Lívio! Hã? Isto é que é um GTI? Está quase direto. Aqui é mais rente, se não está deixando subir para dentro. Mas tal que isso é a ver na isquita do dobro. Tal que começa no limite do dobro. Não é, para falar de um público afastado. Gosto destas coisas. Fizeram-as hoje. Devia ter sentido-me na vez. É outro bocadinho de gordura de franga, sabe? Não, enfim... Não, enfim. É... O que você vai fazer? Não dá pra cá. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que você precisa fazer? O que você precisa fazer? Será que eles vão tirá-los? Hoje eles vão tirá-los. Não, por não dar ação. O que é que vai querer dizer? Isso só entra para o caso de apoiar. Se não fica ali aquela... Muito boa. Vais tirar alguma coisa? Todo dia. Está tudo. Está tudo? Está tudo. O que eu prometo para os... O que eu uso com o micrófone da tela é fazer com o micrófone. É tocar e tripé. Porquê? Porque assim nós guardamos esse som e substituímos esse som por som do altice. Porque depois para o vídeo fica melhor com o som gravado no microfone. Não está muito... Está bem. Já vou. Eu já vou. Olha, sabe-se o que é que está a acontecer? Está a ir mais para dentro. Há bocado estava mais para cima. Agora está a ir mais para dentro. A roupa está a precisarem de colher um bocadinho. É, não é? Poxa-poxa. Baixa condução do carro estiver a dar. Só condução do carro. É só baixar com... É o único. É o único. É o único. Ah, porque como não tens televisão não importa estar com o micrófone. Não importa estar com o micrófone. E aqui nós ficávamos com um bom áudio. Para que eu prometo. E nós os dois... A parte deles dá para gravar. Temos que pegar isso. Não dá para decidir porque já estão à vontade. Não, não é melhor. É isso. É isso. Depois eu só vou para ali com o meu sobrinho e pôzo-a. O que é que tinha que acontecer? Quando eu estou a cantar com o meu sobrinho, quando eu estou a cantar com o meu sobrinho, era vir aqui buscar-lo, dar-lhe uma afinação rápida, e blá 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 para frente. É isso. É isso. É isso. Por acaso aqui há uma cena que eu não consigo passar aqui atrás nisso. É isso. Eu tenho que entrar sempre. Se for coordenado com ele, se o super é... Faça uma acústica. Não, ele está a falar de... Está a cantar. Com microaleração. Mas fazes assim com a acústica? Não, não. E mesmo para a cena da cair eu vou ter que entrar ali para o lateral, neste eu não consigo passar aqui atrás. Ai-há. Pode-se trazer logo, sim. A cena era entregava-te a guitarra para cair, tu vais para a frente, pego no tripeio, e meto-o logo aqui. Já está a melhor? Já. Já está a melhor. Traz-me um cordeval. Isto é aqui? Isto é aqui? Isto é aqui? Quando eles selexam a 학 empresa para cantar? Ele começou. Espírito com o copaão, É aqui. Que é a casa O que é isso? O que é isso? Estas são aquelas que fazem-se uma bola ou é daquelas que fazem-se uma bola? Meus putos, posso ir à plena? Yes! O que é isso? 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 Quero fazer agora já. O que é isso? O que é isso? Vou, 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 vou adriolar. Isso acho que é uma polaca do Adurro. Nós somos 10 para as obras que tu eras o gancho ia buscar as cerveiras. Quero mais. Quero ficar as cerveiras de novo. Sempre que a última vez que eu fui à pesca com o Mike, o Mike para ir pescar a minhoca, precisou umas louvas daquelas lá, até que só para me dar a senhão. Vai por nós. Aí está ela. Vou lá ver que o fogo é saltar. Mas é que me explodem, pá. Não está a voto que estou bem. Não. Está perdido? Dizeste novos isso. Quero dizer? Às velocidade. Não diz. Estava a fazer zero ruído agora, não é? Estava mesmo impecável. Sempre estou. A cena é mais, tipo, na passagem da subida ou da descida se vem o ruído outra vez. Mas, ó pá, temos de experimentar agora no ensaio e ver se, tipo, quando ele muda de posição se... Está bem? Estava muito bem? Estava muito bem? Estava muito bem? Estava muito bem. Estava muito bem. Fiquei em uma diferença. Que repasse a chuva limão. Para baixo. Que é a zona do baixo do limão? Estava muito bem. Estava muito bem. Dizeste aqui. Não está a esforçar nada, não? Não está a esforçar nada, não? É isso mesmo 10 segundos aí Se ficar aí regular E agora em A Ouve 10 vezes quando vejo com a voz mais brigada de sempre Serio? Me trattaque agora meu nome eleva Ver�� Never É isso aí Você está aberta Como é que está? Está aberta a água. Isso é mais que... Não há mais do que o que vocês vão ver. Os primeiros nunca se esquecem. É aquele amor, sabes? Tu podes pisar na rua, mas... Nunca te esqueces. Perdoas sempre. Espero mesmo, sinceramente. Não há mais da casa. Eu nunca te esqueces. E eu nunca te esqueces. Eu sempre esqueces. Na noite, passei Pelo mesmo café, Quando me davas a mão, Sem ter de pedir. Quando vou contar, Eu sei que a tarde agora... Eu senti Isso é só me derr Tá tudo aí? Sei de me tá com o som Tá com o som O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?